E a gente começa o programa de hoje. E lembrando você que ainda dá tempo de estudar na melhor da região. Vem para a Unify você também. Há vagas remanescentes. Não tem dinheiro? Não tem problema. Faz um Fies. Não tem fiador? Não tem problema também. Agora na Unify você pode fazer o Fies sem fiador. Você faz todo o curso e só começa a pagar um ano e meio depois de formado. E as prestações são sempre menos da metade do valor da mensalidade atual. Moleza? Se você quer estudar na melhor da região, a hora é essa. Entre nesse site que está aqui na tela ou então ligue 0800 17 30 22. No programa de hoje tem maratona, tem o basquete campeão, tem entrega de TCC e tem muito mais ainda. Olha só o que vem por aí. Taça de campeã dos Jogos Abertos do Interior está exposta na Unify. Nós falamos com os meninos do time que já sonham mais alto. Todo dia treinando firme para chegar o ano que vem e fazer bonito no Paulista. Unify deve mandar quase a metade dos estagiários paulistas que vão trabalhar na Copa do Mundo. Dos 18 pré-selecionados, 13 foram aprovados. O treinamento foi muito complicado, a concorrência estava muito forte, mas a gente conseguiu ter um bom resultado aí. Aberta a temporada de entrega dos trabalhos de conclusão de cursos da Unify, nós acompanhamos algumas bancas. Não faltou alívio, emoção e o sentimento de dever cumprido. Tudo que a gente aprendeu durante esses anos na faculdade, a gente conseguiu colocar em prática nesse trabalho. Se liga porque tem muito mais ainda nessa edição do Unify Acontece. Voltamos daqui a pouquinho. Até já! O FIES na Unify não precisa mais de fiador. Viu só que incrível? Você faz o seu curso na Unify sem se preocupar com mensalidade. E só paga depois de um ano e meio de formato. Ainda dá tempo de você estudar na Unify. Inscrições abertas para o vestibular continuado. Venha para a melhor da região. FIES sem fiador é na Unify. Acesse www.fai.br ou ligue 0800 17 3022. Descubra por que o curso de Ciências Contábeis da Unify é o melhor da região. Há 40 anos a Unify oferece o curso de Ciências Contábeis, sendo o mais tradicional da região. Além das disciplinas práticas, o curso de Contábeis participa todos os anos de eventos, como a FICA-PAI. O que possibilita o contato com as empresas regionais. Unify é pública. É de qualidade. Vestibular 2014. E o trabalho de conclusão de curso de mais um grupo de alunos do quarto ano de jornalismo falou de um tema delicado, o transplante de órgãos no Brasil. Ficou muito bom. Vamos ver. As pessoas têm uma certa restrição, têm medo. Doe órgão para salvar vidas. A imodialis é uma condição de vida. Vamos ajudar, enquanto puder. Eu vou morrer. A vida é uma esperança. Só pela introdução do vídeo a gente já percebe que vem muita emoção por aí. Mas é importante lembrar que o jornalista não pode se envolver emocionalmente com a história. Foi bem essa a linha de narração dos alunos. Apesar do tema delicado, os futuros jornalistas souberam abordar a questão de maneira mais isenta e racional possível, mostrando o drama de personagens locais, gente da região que viveu a angústia de esperar por um transplante. O vídeo documentário Uma Chance de Viver foi o trabalho de conclusão de curso de seis alunos do quarto ano de jornalismo. Foram sete meses de trabalho, entre captação e edição. O resultado é uma história feita de histórias. Um relato de como a questão dos transplantes vem sendo abordada no Brasil. O transplante de órgãos é um assunto que ainda gera dúvidas, polêmicas e discussões em meio à sociedade. A falta de informação, medo, questões religiosas e alguns outros fatores façam com que muitas pessoas percam a chance de viver. Mas como é o processo para a realização de um transplante de órgãos? Em quais situações ele deve e pode ser feito? E como é a vida de um transplantado? Histórias de desafio e superação. É isso que nós vamos ver agora. O trabalho foi orientado pelo professor José Carlos Sibila. Ele acompanhou tudo desde o início e gostou do resultado. Muita compreensão, muita competência e a noção clara de que fazer jornalismo, escola de jornalismo, é importante e não é por causa de diploma. É que as pessoas têm que ter uma concepção crítica em relação à vida, em relação a tudo que foi possível. Eles fizeram o briefing, eles fizeram o brainstorm, eles foram briefados, eles gravaram, eles editaram, fizeram trilha, se desconstruíram enquanto pessoas, enquanto estudantes, porque a gente teve que rearranjar algumas informações que eles tinham errado. Então foi muito bonito trabalhar com esse pessoal, foi muito gratificante. O resultado final compensou? O resultado final compensou. E prova mais uma vez que o jornalismo não é para diploma, o jornalismo é para conhecimento. E o conhecimento passa pelo desenvolvimento pessoal. A profissão de jornalismo é uma das que mais permite isso e de uma forma sensível. Teve aluno dizendo que depois do curso e especialmente depois do trabalho, tem uma outra visão da própria vida. Foi muito gratificante, eu melhorei muito como pessoa. Eu, no começo do trabalho, era um cara, hoje eu sou outro, totalmente diferente. Foi um ano excepcional para mim. Tudo que a gente aprendeu durante esses anos na faculdade, a gente conseguiu colocar em prática nesse trabalho. Principalmente a parte de trabalhar em equipe, de respeitar as diferenças, saber resolver os problemas. E sempre focando no nosso trabalho. Então a gente pesquisou muito, a gente conversou com muitas pessoas. Então assim, eu acho que ele é realmente um resumo de tudo que a gente fez na faculdade, a gente conseguiu colocar nesse trabalho. A ideia do tema surgiu porque a amiga de uma das alunas enfrentou a fila de espera para um transplante. Perto de 20 pessoas foram ouvidas pela equipe de jovens repórteres. Eles colheram os depoimentos em várias cidades da região. São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim, Vargem Grande do Sul e Poços de Caldas. Os entrevistados são pacientes, médicos, especialistas e parentes de transplantados. Até a questão da ética religiosa foi incluída no vídeo. A igreja não tem absolutamente nada contra a doação de órgãos, porque leva em consideração a vida. A vida do ser humano em primeiro lugar. Para nós espíritas, a possibilidade da doação de órgãos, ela é de grande importância para o espírito dentro do processo de desencarnação. Entretanto, muito importante que haja por parte daquele que doa plena consciência do que está fazendo. Nós entendemos que Jesus Cristo foi o maior doador de órgãos que a humanidade já conheceu. Pensando assim, uma vez que ele doou a sua vida em favor de muitos, eu penso que a igreja pode considerar sim a possibilidade de doar parte da sua vida, ou alguns dos seus órgãos, em favor da vida de uma outra pessoa. Produzir um documentário foi ao mesmo tempo um desafio e uma lição de vida para os, digamos, quase jornalistas, já que falta pouco tempo para a formação da turma. Então, para mim, profissionalmente, foi um desafio para apuração, correr atrás de fonte, desenvolver roteiro, desenvolver pauta, realmente colocar em prática tudo aquilo que nos quatro anos a faculdade nos proporciona. E agora na prática, é claro que a faculdade já proporciona práticas, mas agora é para valer, é uma decisão, um trabalho que vale a conclusão do curso ou não. Então, realmente foi muito produtivo para mim. Como pessoa, espetacular, né? História de vida de pessoas, de vida de pessoas, que eu trouxe para mim realmente que muitas das vezes a gente reclama de tanta coisa e tem tanta gente precisando de tão pouco, né? Vamos dizer assim, para a gente tão pouco, para ela é tão valioso. Então, para mim, como pessoa, me acrescentou bastante. Foi uma experiência fantástica. Claro, né? Sempre teve discussões, brigas, mas acredito que foi muito válido esse produto final que nós tivemos. As lições que ficam vão além do que o próprio vídeo mostra. Produzir um conteúdo intelectual como esse, com várias cabeças pensando sobre o mesmo tema, exige uma boa dose de tolerância e amadurecimento também. Nos amadureceu muito porque, principalmente, ensinou a gente trabalhar em grupo. É uma coisa, assim, que acho que ao longo do ano fazia um grupo ou outro, mas agora é esse que a gente viu que cada um precisava do outro. E acho que no mercado de trabalho também vai ser assim. Vai ter o repórter que vai precisar do âncora, que vai precisar do câmera. Então, o mais importante foi a união entre todo mundo. Então, conviver várias pessoas com personalidade forte é difícil, mas a gente brigou bastante. Eu acho que isso é o que a gente vai enfrentar no mercado, né? É pessoas com personalidade diferente e a gente tem que conviver com elas, independente da circunstância, para poder entregar o trabalho final. E já que o trabalho é de conclusão de curso e que essa moçada aí vai logo estar no mercado, produzindo conteúdo jornalístico, a pergunta que fica para todos é, afinal, o que é ser um bom jornalista, então? Um bom jornalista, eu acho que é aquele que tem comprometimento, é aquele que busca a matéria, a apuração da matéria e acredita em si mesmo. Eu acredito que, primeiramente, é isso, saber trabalhar em grupo. Segundo, ter compromisso. E eu acho que, terceiro, também tem que meter a cara, né? Acho aquela pessoa que consegue mostrar realmente o que é essa verdade e fazer as pessoas pensarem um pouco mais, que no caso a gente escolheu, né? Para falar sobre esse tema, pensar um pouco mais sobre esses temas que podem fazer uma mudança muito grande na vida de uma outra pessoa. Acho que ser um bom jornalista, o bom jornalista é aquele que... Como a gente procurou trazer no vídeo. Ouvir todas as partes, não colocar a sua opinião na informação, né? É você transmitir aquilo que realmente está acontecendo. Ah, eu acho que você tem que ter muita força de vontade, né, Marcos? Tem que correr atrás, porque nem sempre as coisas vêm de bandeja para você. Então, assim, você tem que ter um foco e você tem que ir atrás, você tem que perseguir aquilo que você quer. O bom jornalista é um cara que, além de saber escrever, sabe falar bem, lidar com o público e é isso aí. A gente faz um intervalo rápido e volta daqui a pouquinho com uma entrevista bem bacana com os meninos do Basquete Campeão. Até já! O FIES na Unify não precisa mais de fiador. Viu só que incrível? Você faz o seu curso na Unify sem se preocupar com mensalidade e só paga depois de um ano e meio de formato. Ainda dá tempo de você estudar na Unify. Inscrições abertas para o vestibular continuado. Venha para a melhor da região. FIES sem fiador é na Unify. Acesse www.fai.br ou ligue 0800 17 30 22. Descubra por que o curso de Engenharia da Unify é o melhor da região. O centro universitário é um polo regional em engenharia. A Unify conta com sete cursos na área de Engenharia. Engenharia Civil, de Computação, de Produção, Mecânica, Química, Elétrica e Engenharia de Software. A Unify é pública, é de qualidade. Faça o vestibular. Acesse o site www.fai.br ou ligue 0800 17 30 22. E a taça de campeão dos Jogos Abertos do Interior está exposta aqui na Unify. A gente falou com os meninos do basquete sobre mais essa conquista. Olha aí. Imagens da taça dos Jogos Abertos do Interior. A última conquista do time de São João apoiado pela Unify. Esse é o pessoal, parte da equipe que está aqui. O pessoal que estuda na Unify, inclusive o Renor é professor. Uma conquista importante, Renor. Isso, os Jogos Abertos é um título inédito para São João. Nenhuma modalidade coletiva tinha conquistado esse título antes. Então, é um feito muito importante para a nossa modalidade e para a continuidade do nosso projeto. A gente percebe que o time vem numa crescente. A ideia é continuar com essa pegada. É isso mesmo. Nosso projeto é passo a passo e a equipe está acompanhando esse ritmo. Nós estamos sempre em crescimento, está numa evolução constante. E da maneira que a gente esperava. Nós estamos atingindo as nossas metas. E com isso a gente espera que o time esteja pronto para o ano que vem disputar um campeonato de um nível melhor. É fácil lidar com esses meninos aí ou difícil? É tranquilo. São todos gente boa e estão com a gente há muito tempo. Isso aqui, na verdade, é a família do basquete. Bacana. Você esperava que o time fosse conseguir essas conquistas tão rápidas? Olha, pelo treinamento e a intensidade que a gente vem fazendo nossos treinos. Era fato que as conquistas iriam vir. Bem se bem que nós evoluímos muito rápido. E foi uma maravilhosa conquista para nós esses jogos. Bacana. Parabéns. Obrigado. Feliz, está feliz, né? Está sossegado, está tranquilo. Como é que você sente o clima? A gente percebe que o ambiente na equipe é muito bom. É, com certeza. É um grupo muito homogêneo, né? Apesar de... Eu já tinha jogado com alguns jogadores há um tempo atrás. Mas realmente nós somos uma família. Eu acho que por isso que estão vindo as conquistas. As coisas estão acontecendo naturalmente. O grupo está muito focado em todos os campeonatos que a gente entra para disputar. E as coisas vão se encaixando. E aos poucos a gente vai conseguindo organizar as coisas e buscar mais títulos. Bacana. Deixa eu falar com o Leomão agora. Leomão, esse ritmo de treinamento de vocês também já pede um pouco o campeonato paulista. Vocês estão pensando nisso aí? Sim, nosso treinamento dia a dia é focado para enfrentar equipes de primeira divisão. A gente tem esse campeonato agora para terminar da região. Mas o nosso foco é o ano que vem enfrentar equipes que já vêm também em um treinamento forte. E bater de gol com elas. Então, na verdade, o nosso foco mesmo é o ano que vem entrar em um campeonato mais forte. E estar preparado para isso. Bacana. Paulista que se prepara, São João vem aí então. Vem forte. Para fazer um belo trabalho no Paulista. Conforme o Leomão disse, o nosso treinamento é em cima disso. Então, todo dia treinando firme. Para chegar o ano que vem e fazer bonito no Paulista. A gente insiste muito no diferencial dessa equipe. Que boa parte do time estuda na Unify que tem uma faculdade de educação física. Você acha que isso é um diferencial mesmo? Sim, é um diferencial. Eu estudo, eu faço educação física. É algo que eu sempre planejei fazer. E me ajudo bastante. Bacana. Parabéns então. O fato de estudar na Unify, você acha que é fundamental mesmo? Sim, fundamental para um atleta que está jogando, seguir uma carreira, fazer uma faculdade, seria muito bem para o futuro dele também. Parabéns também. Obrigado. Ok, gente, a gente vai encerrando aqui então com parte da equipe do basquete de São João. O pessoal estuda aqui na Unify, o Renan é professor deles em quadra e é professor aqui também. E a gente vai fechando com essa imagem linda aí, que é a da última conquista da equipe de basquete aqui de São João. E a seleção dos estagiários que vão trabalhar na Copa do Mundo surpreendeu todo mundo aqui na Unify. 13 dos 18 pré-selecionados foram aprovados. A gente está aqui nessa sala de reuniões da Unify, a notícia é das melhores. Acabou de sair o resultado da classificação desses jovens, desses alunos da Unify, que agora sim, confirmado, vão trabalhar na Copa do Mundo, vão trabalhar para a HBS, que é a empresa que faz a distribuição das informações para todos os canais de televisão do mundo inteiro. Esse pessoal aqui, dos 18 alunos da Unify, 13 foram selecionados. Só para a gente ter uma ideia, dos 32 estagiários que vão trabalhar na Copa, 13 são aqui da Unify. É uma notícia muito boa para São João, para toda a região e para a Unify. Artém, dos 32, 13 são da Unify, é isso mesmo? É, 32 no estado de São Paulo e 13 aqui de São João da Boa Vista da Unify. Eu acho que é um fato indédito, é um fato que talvez nunca mais se repita na história do Brasil e de São João, porque até para a gente ter outra Copa do Mundo vai demorar muito tempo. E uma cidade como São João, emplacar 13 estagiários, e aqui eu aproveito para fazer uma diferenciação, eles são estagiários, eles não são voluntários, porque também tem a possibilidade da pessoa trabalhar como voluntária na Copa do Mundo. E também não é fácil não, muitos amigos tentaram trabalhar como voluntária e não conseguiram. Os nossos alunos vão trabalhar como estagiários. Eles vão receber um salário de R$ 1.600,00 e mais uma série de outras vantagens que eles terão, seguro, ajuda ao transporte, enfim. Mas a experiência de participar de um evento como esse não tem dinheiro que pague, né? Se tivesse que pagar para ter uma experiência dessa, valeria a pena pagar, porque eles receberão um diploma, é um estágio internacional, a HBS é uma empresa suíça, é internacional, e eles vão ter uma oportunidade única na vida deles, né? E que você pode ter certeza que 99,9% dos estudantes universitários hoje do Brasil gostariam de ter essa experiência. É uma coisa histórica, um fato histórico, a Copa do Mundo é um fato histórico. É você participar, você estagiar, você estar com pessoas do mundo inteiro, eu acho que é uma experiência na vida de cada um deles que eles vão guardar para o resto da vida. Por mais otimista que a gente foi esse período todo, não dava para imaginar 13 alunos aprovados, a que você atribui esse sucesso todo? Você veja, eu atribuo aos próprios alunos, eu acho que os nossos alunos estão preparados, eles estão entendendo que precisam se aprimorar, que tem que aprender uma segunda, uma terceira língua, que tem que se dedicar, enfim. Nossos alunos são muito bons, o nível da Unify é um nível reconhecidamente bom, não é tanto é que tem gente da região toda vindo para a Unify. Tem pessoas que têm faculdades na sua cidade, e as mesmas faculdades que nós temos aqui, e optam por vir aqui. Eu digo até mais, a Unify é mais reconhecida até fora de São João do que em São João mesmo, não é? Então a Unify está presente na reunião, na região toda, a força da Unify na região. Os nossos alunos que vão são alunos da região toda, tem alunos de diversas cidades e de diversos cursos. Tem jornalistas, tem publicitários, tem psicólogos, tem engenheiros, estão fazendo cursos de engenharia, então são vários. E é óbvio que a expectativa era que a gente conseguisse um ou dois, não é? Mas nós estamos colocando metade, praticamente, dos estagiários que vão estar na Copa, trabalhando na Copa do Mundo este ano. Parabéns, Antônio. Obrigado. Bom, se a gente consegue falar com os alunos agora, alguns desses alunos já estão indo para lá em abril, mas a maioria deve estar já trabalhando, já deve se apresentar para o trabalho a partir do dia 2 de junho. É isso, professora Alice? Mesmo, 2 de junho a maioria vai, né? Dois vão antes. A que você atribuiu, eu estava falando isso com o Arten agora, por mais otimista que a gente foi esse período todo, a gente não esperava que tantos alunos da Unify fossem aprovados. O que que pesou mais, Alice? Esse pessoal tinha o inglês bom, isso foi fundamental, mas são os melhores alunos. São os melhores alunos de comunicação, então eles sabem já mexer com equipamento e o pessoal da engenharia também tem um diferencial, são aqueles alunos que sabem mexer já com... São alunos mais da área de comunicação e engenharia, é isso? Isso, mais da comunicação, tem da engenharia elétrica, computação, um de administração e um de psicologia. Bacana, parabéns também, Alice. Vamos ver se a gente fala com alguns alunos que vão participar agora da Copa. Fernanda, você esperava que ia ser aprovada? Como é que foi esse negócio? Ah, eu acho que assim, a gente tem grande expectativa de ser aprovado, mas não imaginava que tantos alunos conseguiriam passar, né? O treinamento foi muito complicado, a concorrência estava muito forte, mas a gente conseguiu ter um bom resultado aí. E agora a expectativa é fazer um bom trabalho ainda? Com certeza, porque se for bem realizado para o nosso futuro é um grande diferencial, né? Bacana, parabéns. Obrigada. Boa sorte lá, a gente falou com a Fernanda, tem mais um pessoal que está reunido ali, conforme a gente falou, alguns deles já devem estar indo para lá em abril, mas a grande maioria, dia 2 de junho, deve se apresentar já para trabalhar na Copa do Mundo. É bacana, porque esse pessoal está em clima de festa, né? Quer dizer, a tensão, a expectativa da seleção já passou, né, Amanda? Com certeza, a gente recebeu a novidade há uns dois dias atrás, demos pulos de alegria e agora é fazer os ajustes finais com o Artém, para ver a acomodação, tudo certinho e correr para o abraço, né? Está certo que vai ter uma verba aí de R$ 1.600,00, mas a gente estava comentando com o reitor, não tem dinheiro que paga a experiência que vocês vão passar. Não, isso pode parecer demagogia, mas é verdade, né? Acho que a experiência, o que vai para o currículo, fora que, assim, a gente fez muita amizade nesses três dias que nós ficamos a primeira vez em São Paulo e realmente não há dinheiro que paga. Parabéns, boa sorte. Obrigada. Está certo. A gente vai ficando com as imagens, então, do pessoal que já está aprovado, são alunos da Unify, né, que vão participar, que vão efetivamente trabalhar como estagiários na Copa do Mundo, um evento grandioso, vão trabalhar para a HBS, que é uma empresa internacional que distribui o sinal de televisão, a comunicação para todos os canais de televisão do mundo. A Unify realmente marca mais um golaço nessa história da HBS. O Unify acontece, faz o intervalo rápido e a gente volta daqui a pouquinho. Até já. O FIES na Unify não precisa mais de fiador. Viu só que incrível? Você faz o seu curso na Unify sem se preocupar com mensalidade e só paga depois de um ano e meio de formato. Ainda dá tempo de você estudar na Unify. Inscrições abertas para o vestibular continuado. Venha para a melhor da região. FIES sem fiador é na Unify. Acesse www.fai.br ou ligue 0800 17 3022. Descubra por que o curso de fisioterapia da Unify é o melhor da região. A fisioterapia da Unify é apontada pelo Guia dos Estudantes como a melhor. O curso é o mais completo da região e conta com uma clínica escola dentro do campus. Além de convênios com a Santa Casa, o Departamento de Saúde pelo SUS, a Unify é pública e de qualidade. Unify. Informações do vestibular pelo site www.fai.br. E mais de 2 mil alunos de escolas públicas municipais aqui de São João estão participando da 32ª Maratona Integração Escolas-Comunidade. A Unify também está nessa. Vamos ver essa história na matéria do aluno de jornalismo Maikivo Araújo. Vai lá, Maikivo. A abertura no SIC, Centro de Integração Comunitária de São João da Boa Vista, teve apresentação de dança e, em seguida, o desfile das 17 escolas participantes. Cerca de 2 mil alunos devem competir em 10 modalidades esportivas. O reitor da Unify destacou a importância de uma competição como essa. A Unify é uma instituição pública. Ela pertence à comunidade. E, embora ela viva da mensalidade dos seus alunos, embora ela não tenha nenhum recurso público, ela é uma instituição pública. Então, ela tem um compromisso com a comunidade, com a sociedade. O dono da Unify é a sociedade, é a comunidade. Então, nós temos que estar inseridos nessa comunidade e estar trabalhando para o aprimoramento das instituições, das boas práticas, das práticas saudáveis para a nossa comunidade. Além do SIC, os jogos também acontecerão nas quadras da Unify, do Colégio Anglo e da Sociedade Esportiva São Joãoense, nos horários da manhã, tarde e à noite. O evento é dividido em três categorias, mirim, pré-mirim e infantil. A maratona existe desde 1981. Este ano, a organização encurtou o período dos jogos para não comprometer a grade curricular dos alunos. Para a direção de esportes municipal, um evento assim revela futuros talentos. São adolescentes que têm muito a render para o esporte local e exemplos bons não faltam. O basquete é um deles. Um título inédito para a nossa cidade, que nós não conseguimos. E isso aí é um espelho para essa garotada. Porque você não consegue objetivo no esporte, um objetivo maior, se você não tiver um espelho. Para que essa criançada da base, as crianças que estão começando a despontar, tenham um exemplo de como chegar, almejar a um dia estar chegando a uma conquista dessa, como os Jogos Aberto. O prefeito de São João também fez questão de lembrar que o time de basquete é uma inspiração para a garotada. Agora nós somos campeões de basquete, nos Jogos Aberto. Eu acho que tudo isso começa na escola. É muito importante que a prefeitura está presente, incentivando as competições. Você consegue trazer o pessoal para as nossas áreas esportivas e, principalmente, com essas competições, criar uma confraternização entre as escolas. Para o técnico do time de basquete, São Joanense, que também é professor da Unify, o jogo de exibição na abertura da maratona foi uma forma de agradecer o apoio que os meninos da Unify vêm recebendo. Hoje é um jogo de festa, é um agradecimento à sociedade, a todos em torcer pela gente. E é o sentimento de dever cumprido e de que o trabalho está dando resultado esperado. Nós estamos conseguindo atingir os nossos objetivos e o projeto está andando muito bem. E não esquece, se você quer estudar na melhor da região e não tem dinheiro, não tem problema. É só fazer um FIES na Unify, não precisa de fiador e você só começa a pagar um ano e meio depois de formado. Vem para a melhor da região, comece 2014, fazendo o curso dos seus sonhos. Unify acontece e termina por aqui. Nós voltamos na próxima. Um grande abraço e até lá. Legenda Adriana Zanotto